Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu santo nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, ensina-nos a perdoar nossos devedores. Não induza-nos a tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu oro, meu Deus, a oração da misericórdia divina. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Se o Senhor for observar os nossos erros, as nossas falhas, Ai de nós, meu Deus, eu faço a oração da misericórdia divina. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Tenha misericórdia dos meus irmãos, das minhas irmãs. Em lamentações diz a Tua palavra que as misericórdias do Senhor, Elas são a causa de nós não sermos consumidos, Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Meu Deus, meu Pai, eu quero lhe agradecer nesta noite. Ó, meu Deus de poder, eu quero te agradecer, meu Pai, Nesta noite do dia 22 de janeiro de 2017. Aqui às 19 horas da noite, Aonde já estamos em oração ao Senhor, Eu quero estar agradecendo ao grande Deus, Eu quero agradecer ao soberano Pela manhã do refúgio de Deus, Aonde estivemos aqui pela manhã, E por já estarmos aqui em oração Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, A oração da misericórdia divina. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Eu me recordo, meu Deus, Quando o cego de Jericó, ele começou a clamar, Quando ele soube que o Senhor entrava em Jericó, E ele clamava, Jesus, Filho de Davi, Tenha misericórdia de mim. Ó, meu Deus, meu Pai, As misericórdias do Senhor, elas são grandes. Ajuda, meus irmãos, meu Pai, Ajuda, minhas irmãs, Que têm passado lutas, provações, Dificuldades terríveis, Na vida financeira, Na vida conjugal, Na vida material, Tenha misericórdia, Senhor. Meu Deus, meu Pai, Eu oro pelo irmão Márcio, Pastor Paulo, que está aqui já presente, O Felipe, Presbítero José Domingos. Ó, meu Deus, Eu oro pelos Teus filhos, Pela Tua igreja. Eu oro pelo culto desta noite, Senhor. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Senhor, que venha, esta noite, Venha ser um culto abençoado. Que a presença do Senhor venha ser manifesta. Hoje o Senhor vai fazer festa aqui nesta igreja. Aleluia. Ore e canta, Meu Deus, meu Pai, Eu oro pelos missionários, meu Deus, De outros países, Que encontram também, Senhor, Fazendo a Tua obra. Pessoas de outros países, Missionários, pastores, Que estão fazendo a obra do Senhor, meu Pai, Que sofre por amor, o Evangelho, Que tem passado luta, perseguição, Mas o Senhor é fiel, O guarda de Israel não dorme, O santo de Israel não dorme, O poderoso Deus, Encontra, Com os olhos atentos, Os ouvidos, É disposto a ouvir o que clama, Orianda, Alabaias, Porque diz a Tua palavra, A mão do Senhor não está encolhida, Para não poder abençoar, Nem os ouvidos dele agravados, Para não poder ouvir, Ori, canta, Alabaias, Meu Deus, Abençoe meus irmãos, Meu Pai, Eu oro pelo pastor Paulo César de Oliveira, Dá vitória o Teu ungido, Dá vitória o Teu servo, Senhor, Que tem sido um guerreiro valente, E o guerreiro valente, Passa por lutas, Passa por provações, Meu Pai, Dá vitória o Teu servo, Dá vitória a família do Teu servo, Senhor, Jesus de Nazaré, Jesus, Filho de Davi, Tem misericórdia de nós, Tem misericórdia da nossa família, Não nos deixa confundidos, Nem que os nossos inimigos triunfam sobre nós, Meu Deus, meu Pai, Eu clamo ao Senhor neste momento, Pedindo fortalecimento espiritual, Nossa alma tem sede de Ti, Nossa alma tem sede de Ti, Ori, canta, alabaias, Tem misericórdia de nós, Senhor, Tenha misericórdia de nós, Perdoa os nossos pecados, Perdoa nossas falhas, Meu Deus, Não leva em conta nossos pecados, Não leva em conta nossas ignoranças, Não leva em conta a forma, Às vezes, Que temos agido, Que temos procedido, Perdoa-nos, Porque somos falhas, Somos pecadores, Ó Jesus de Nazaré, Grande é o Senhor, Digno de adoração, Aleluia, 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 Meu Deus, Meu Pai, A palavra do Senhor, Ela diz bem claro para nós, Se o povo que chama pelo meu nome, Se humilhar, E orar, E converter dos Teus maus caminhos, Eu, o Senhor, Ouvirei do céu, Perdoarei os Seus pecados, E sararei a sua terra, Orianda, Labacama, Labaias, Ó meu Deus, Te poder, Ó meu Deus, É uma palavra, Enviada para o povo, Senhor, Se o meu povo, Que chama pelo meu nome, Meu Deus, A primeira coisa é humilhar, Ó meu Deus, Tem misericórdia de nós, Meu Pai, Nos perdoa, Senhor, Misericórdia da nossa família, Meu Deus, Nos ajuda, Porque somos pecadores, O maior apóstolo de todos os tempos, O apóstolo Paulo, Ele escreveu em uma das suas epístolas, Em nada me sinto culpado, Mas nem por isto me sinto justificado, Porque quem me julga é o Senhor, Ó glórias, Em outras palavras, Ele diz, Entre todos os pecadores, Eu sou o principal, Ó glória a Deus, Aleluia, E eu me recordo também, Senhor, Do homem que abriu o caminho, Do Senhor Jesus Cristo, São João, Eu me recordo, Quando ele estava, De uma banda do rio, E o Senhor Jesus Cristo, Batizava do outro lado, E alguns diziam para João, Vô João, Aquele moço que você apresentou para a gente, Aquele moço está batizando várias pessoas, E o povo está seguindo ele, Multidão, E João disse da seguinte forma, Eu disse para vocês que eu não era o Cristo, Eu disse que eu vim para abrir o caminho para ele, E eu disse para vocês, Que eu não sou digno nem de desatar as correias dos pés dele, Orianda, Labaias, E João dizia ainda, O importante agora é que ele cresça, E que eu diminua, Enquanto João dizia estas palavras, Lá do outro lado do rio, O Senhor Jesus Cristo, Batizando o Senhor, Dizia, Dos homens nascidos de mulher, Não existe ninguém maior que João Batista, Porque diz a tua palavra, Aquele que se humilha será exaltado, Orianda, Labaias, E aquele que exalta, Este será humilhado, Enquanto João Batista se humilhava e dizia, eu falei que eu não era o Cristo O importante é que ele cresça agora e que eu diminua Enquanto João se humilhava, o Senhor do outro lado do Jordão o exaltava dizendo Dos nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista Mas o menor no reino do céu é maior que ele Tem misericórdia de nós, Senhor Tem misericórdia da nossa família Salva a nossa família, meu Deus Tem misericórdia Já estamos no 2017 Na reta final E precisamos mais do que nunca, Senhor Da ajuda do soberano Da ajuda do grande de Israel Do poderoso O Senhor Jesus Cristo Oh, meu Deus Oh, meu Deus de poder Tem misericórdia, meu Deus Dos irmãos deste ministério Assembleia de Deus Que esta obra Que esta obra não venha ser uma simples obra Mas que venha ser uma obra gigantesca Que as obras que o Senhor tem a realizar, Senhor Através de minha fraca pessoa Através dos obreiros desta igreja Que nós não venha ser covardes, meu Deus Tira a covardia de nós Tira a falta de fé de nós, meu Deus E não deixa nós sermos pedra de tropeço Ah, Senhor Porque eu me recordo Quando o Senhor Jesus Estava para fazer uma obra E alguns dos discípulos Repreendeu o Senhor e disse Ainda há pouco Eles queriam matar o Senhor lá E o Senhor quer voltar para lá E o Senhor diz Para trás de mim, Satanás Que tem me servido Que tem me servido De pedra de tropeço Oh, 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 oh E canta-la baia Porque a obra não pode ser impedida Ela precisa de ser concretizada, Senhor Oh, meu Deus Quando o Senhor dizia Para trás de mim, Satanás O Senhor não falava com o discípulo Mas o Senhor falava com o que estava querendo impedir E o Senhor repreendia O que queria impedir a ópia Aleluia Ó, Senhor dos Exércitos Ensina nós Trabalhar para o Senhor, meu Pai Aleluia Ensina, meu Deus Nós fazermos A obra do Senhor Aleluia, meu Deus Neste planeta Terra, meu Pai Aonde estiverá, amor Que nós, meu Deus Não venhamos fracassar Aleluia, Senhor Glória a Deus Glória a Deus O Senhor é bom E a Tua misericórdia Dura para sempre De geração a geração, meu Pai Glória a Deus Aleluia Santo é o Senhor Eu encerro esta oração pedindo misericórdia Tem misericórdia Do filho desta irmã A filha desta irmã Tem misericórdia Desse lado, dessa família Não leve em conta, meu Deus As falhas desta pessoa As minhas falhas não levam em conta Nos perdoa, Senhor Porque o livro de Lamentações Diz que a nossa justiça Ela é comparada Ela é comparada Ela é comparada Como trapo de imundície Diante do Senhor Isso confirma o que diz O salmista Davi Em pecado nasci Em pecado me inconcebeu Minha mãe O homem já nasce em pecado Ó meu Deus Meu Pai Por isso que Lamentações diz Que a nossa justiça É comparada Como trapo de imundície Porque nós pecamos Em pensamento Em palavra Em obras A todo momento A todo instante Tem misericórdia de nós, Senhor Porque as misericórdias do Senhor É a causa de nós Não sermos consumidos Tem misericórdia, Senhor De nós É a oração Da misericórdia divina Nós cremos em Ti, meu Pai Glória ao Senhor dos Exércitos Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Eu quero orar por todos os irmãos De todo o mundo Os estrangeiros Os irmãos brasileiros Que estão lá No país estrangeiro Nos Estados Unidos Na França Paraguai Uruguai Todos os nossos irmãos Eu apresento Nas mãos do Senhor Pedindo a Tua misericórdia, Senhor Glória a Deus Glória a Deus Pedindo a Tua misericórdia Aleluia, meu Pai Amém Amém